Ao vivo agora, direto de socorro, daqui a pouco às 9 da manhã, vai acontecer o sorteio de mil casas populares. Só que tem um porém, sabe? Quantas famílias vão participar desse sorteio? 44 mil. Minha gente, você não entendeu errado, não. Minha filha... Eita, Jéssica, é com você. Muita gente, né, Diego? Na verdade, hoje é um dia de muita esperança, né, pra essas pessoas, essas 42 mil pessoas, mais de 42 mil pessoas, que foram inscritas neste sorteio, na verdade, no cadastro da Minha Casa Minha Vida, e mil pessoas serão sorteadas hoje. Mas há esperança pra quem não for sorteado. A gente vai conversar aqui com a secretária de assistência social, a Maria do Carmo Paiva. Maria do Carmo, explica pra gente. 42 mil pessoas foram inscritas, mil vão ser selecionadas hoje aqui, mas tem uma triagem. Nem todo mundo pode garantir essa casa, né, mesmo sendo sorteado. Sim, sim. Nem todo mundo. Eles terão que comprovar o que realmente eles colocaram no cadastro, né, as mil casas. Mas nós temos também as cotas, nós temos 3% pra deficiente físico e nós temos 3% para idosos, né. As pessoas com microcefalia, que sejam assistidas por Nossa Senhora do Socorro, pela saúde em Nossa Senhora do Socorro, elas não passarão por sorteio. Elas já terão vaga garantida nessas casas. Para lembrar que Minha Casa Minha Vida é um projeto do governo federal, o governo federal constrói essas casas, e o município é responsável por fazer essa inscrição, pra fazer o sorteio e a entrega dessas casas. Agora eu vou mostrar aqui, só pra finalizar, a quantidade de gente que tem aqui dentro do estádio de esporte, de uma escola, uma quadra de esportes. Muita gente aqui na expectativa do sorteio começará daqui a pouquinho. Tem muita gente também lá fora que não conseguiu entrar, porque aqui a estrutura só cabe realmente quem já está aqui, né, e mais um pouquinho de pessoas. Mas é assim, é a esperança desse povo é sair daqui hoje com o nome sorteado, Diego. Tá certo, Jéssica? Obrigado pelas informações ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. Nós vamos ficando...